Fala seus mitos, tudo bem com vocês? Eu era Lucas, hoje a gente tem que gravar mais conteúdo do canal Hoje galera, eu estou aqui com um jogo diferente que se chama A Vita Nesse jogo você é um cara que trabalha, um cara qualquer Você tem que fugir de, bom, de cordas né Que impedem de você fugir do trabalho Bom, a fase é um tutorial, mas eu já passei essa fase, então Beleza Foi Galera, esse jogo aqui é bem fácil, ele não tem os comandos Ih, eu lidei mal Falei para tudo da fase né Cara, a fase é bem chatinha mesmo Quando a gente é na fase 2 E daí não vai ter um tutorial E vai ter mais obstáculos que eu não vou passar Beleza Galera, eu tive que causar o vídeo Desculpa pelo barulho aqui Que é na fase da minha avó Boa E aqui é a manobra Bom, galera, esse jogo é fácil, mas também é difícil Porque tem algumas vezes que os obstáculos também estão picadinhos E nem sempre você consegue passar de primeiro Agora é a fase 2, galera Aqui começa a ficar legal Eu não consegui pegar Galera, esses cubinhos te dão pontos, tá? Eu sei passar de fácil Uh Vai Beleza Ui Parece que eu caio aqui Eu só desisto assim para tirar onda, galera Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal do meu amigo Vamos no canal dele, Henrique Games E é muito top Vale muito a pena se se inscreverem lá E aqui também Ai meu Deus Ele tá me alcançando Agora eu despistei ele Não é possível Não, não despistei não Ai meu Deus do céu Tá na minha cola Galera Galera, pra quem não sabe Se ele chegar perto de mim Ele me dá um choque Com a arma dele Daí volta toda a fase Beleza Ui Ai Eu errei ali Tá, mas não tem problema E passei Uou Beleza Foi Nossa Não, esse carinha é muito habilidoso Ele sabe fazer parkour Beleza Até agora tudo bem Beleza Nossa, essas manobras que ele faz é da hora, né galera É muito legal Três estrelas Ah moleque Três estrelas Galera Desculpa Ter comercial Tá Esse jogo tem mesmo Galera Sim Tá Tá rouco E eu vi E eu peguei Uuuu Nossa Nossa Beleza Agora é nada Nada muito difícil Aqui De fechar O jogo já é Beleza Vai Vai Carinha Corre 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 Nossa Quase Hein Beleza Galera Galera A meta desse vídeo vai ser 10 likes Se vocês derem 10 likes Ou 4 Eu trago mais esse jogo pra vocês Aqui por baixo Aqui por baixo Cadê Não 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 deu certo Vou tentar ir por baixo de novo Galera Não sei porquê Mas eu tô sentindo que eu tenho que ir por lá Ai Aqui galera Voltei Eu Eu dei um corte pra voltar na parte que eu tava Porque senão vai ficar muito longo Mostrou essa manobra Que massa Beleza Foi Nossa manobra Não Nossa O que eu fiz agora Mas agora eu tenho que correr rápido Ele tá me perseguindo Socorro Ai Consegui Cuid um pouquinho dele Né Ai Ele me pegou Não Eu fiz o impossível Nossa Eu esqueci ele Glória A Deus Pra Deus 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 Beleza 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 Que agora tá tudo bem Né Já tá muito difícil É normal Né Eu Eu não sei como, né? Só pode. Ele é muito agradável. Bom galera, então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Tchau, falou!